Salve, trabalhando ali na pistinha fazendo músicas Só voltei aqui, ó É isso, tá ligado, tá justo, né? O time tá ali esperando Cadê ele? Eu não tô vendo ele Mas tá nada, tô fazendo uns bagulho que eu nunca fiz, né? Na pista E é isso Vamos ver o que que tá, né? Olha, todo perigo aqui Ai meu Deus, que medo! Os menorzinhos salvando uma bala Novas! Oh, não, não Oh, não Oh, Deus Obrigado Oh, menor Oh, Josué Dá um salve, Josué Salve Que isso, Dudu? O que é isso? Oh, tá de dia, mano Tá de dia, mano É o reverso Com seu babi Você quer ver o reverso, mano? Eu gravo o reverso, mano É? Faz o reverso Tchau 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 Pode falar, quando você quiser, mano Não Vamos dar um manual 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 Manualzinho nesse bagulho aqui Vamos dar manual É isso É isso É mais extenso Então Então Se liga, rapaziadinha Se liga Acho que ele tá pagando Pode ser parada, velho Ou um pouquinho andando Você fica nesse local aí E aí É Todo esse lugar Vai E ele não para E ele não para E ele não para Nossa Porra de mim Gralhou Torredou Dormiu As crianças obtendo diversão Enquanto ele vai mandar Ele errou Então Agora vamos para este mano Que vai acertar, hein? Agora Holy shit Não xinga os professores E nem bate os outros Você xinga? Não E você xinga? Xinga! Xinga! Eu só grito mesmo na sala assim, ó Não xingou, xingou Não xingou, xingou Não xingou, xingou Aquele manualzinho ali Novos Aí você tá suave, né? Tem dias, tem dez Verdade Um dia aqui, um dia não Termina o vídeo aí Tipo assim, ó Teve um dia, né Que eu queria aprender Um dia Agora eu termino Deu aqui Não vai perder Tchau Tchau